Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vamos jogar uma hack aí Muito famosa, pode ser que seja até mais famosa aí de Super Mario World Uma hack muito famosa aí Me corrijam aí nos comentários se tiver mais alguém entendido do assunto aí Mas eu acho que essa é hack Se não for a mais famosa, é uma das hacks mais famosas É Return to Dinosaur Land Ficou muito popular durante esses anos aí que ela foi criada Aqui na hack Na própria hack, ela está datada como 2006 Então Além de ser uma das mais famosas, acho que é uma das primeiras aí né Então vamos ver aqui Eu acho que é a primeira vez que eu estou jogando Se eu joguei antes eu não lembro Mas vamos dar uma olhadinha aqui Aqui é aquela casinha do Yoshi Eita, perdi ali, fiquei marcando, perdi o cogumelo Aqui pelo jeito não mudou nada Em comparação a original E Vamos ver o que muda aqui nas primeiras Yoshi's Island 1 Pelo menos aqui o nome da fase ainda continua sendo o mesmo né Vamos ver o que temos aqui Eita nóis Deu uma mordida na bunda Rapaz do céu Deixa eu chutar esse cara aqui Será que vai ter alguma coisa aqui? Eu acho que não viu Bom, aqui pelo que eu li aqui Se você coletar 5 dessas moedas Você ganha uma vida Diferente da versão original né Que na versão original se você coletar 5 Você não ganha nada Aliás, essas moedas aqui na versão original Elas não servem pra nada Porque não dá nada Não abre novas fases Não fazem absolutamente nada Então aqui eles dão uma vida Aqui resolveram fazer Ai, rapaz do céu Então galera, morrimos Mas passamos bem Voltamos aqui No mesmo lugar Para explorar este local Fui, rapaz do céu Quase que eu morro de novo Deixa eu matar essa Não sei se é um tomate Vou pegar este aqui também Porque eu quero ver Como é que é o esquema da vida Poxa, estávamos precisando disso aqui Ai Você está doido, velho Entramos aqui Ah, é a outra moeda Quatro Faltam Faltam Duas Faltam duas Vamos lá Eita Essas moedas aqui São novas Aqui No pedaço Aqui Não tem na versão original Vamos ver o que está escrito aqui As moedas Vermelhas Voadoras Valem cinco Moedas regulares Cinco moedas normais Você tem que pegá-las rapidamente Porque Elas Ficam voando alto Até elas Alcançar A tela Acho que até Saí da tela Deve ser isso Vamos voando e sumindo Pelo que eu Li ali Bom, esse daqui é o Yoshi A gente já conhece Estou muito no modo exploração aqui Deixa eu dar uma adiantada Opa Ui Que perigo Velho Mas que perigo Ah, vamos ver se deu Ah, deu mesmo Isso aí Passamos então Yoshi Island 1 Primeira fase Vamos ver o que aguarda Então Vamos passar aqui O primeiro mundo Qualquer coisa Depois a gente Continua o nosso game Vou dar um save aqui Essa topeirinha aqui é tentada Olha, não falo É só É só falar que ela é tentada Ela faz eu perder o Yoshi aqui Agora vem Deixa eu pegar o mal Matar o mal pela raiz aqui Olha só O primeiro esconderijo aqui Já descobri Já descobri o primeiro esconderijo aqui Olha, rapaz Você tá doido? Olha E agora Será que eu deixo Yoshi? Vou Olha só, cara Que que é isso? Que que é isso, hein? Descobri um negócio aqui Sem querer Tá, agora fiquei curioso Eu quero voltar Eu quero voltar Pra eu saber O que que Tem lá pelo caminho normal Fiquei curioso agora Agora Comecei aqui sem O Yoshi Agora aqui, né? Eita Parece aquela fase Você tá doido, rapaz Você tá doido, rapaz Parece que mata a gente Do coração Tá louco? Vamos ver aqui Deixa eu ver O que que tem aqui Ah Você tá de brincadeira Com mim Vamos ver Cara Gostei Gostei dessa hack Aqui, cara Gostei mesmo Vamos ver aqui O que a gente faz Aqui agora Deixa eu ver aqui Eita, nós Tive que soltar Porque tava É, tava na cara Aqui, ali Tá, beleza Beleza Ah, tem uma vida Ali, né? É, tem a vida E o Beleza Aqui Tranquilo Vou fugir desse carinha Aqui Ai, ai Antes que ele Ele me traga Problemas Ah, tem um cano Aqui, cara E ele tá descendo Eu tenho que sair daqui Ah, rapaz Que armadilha Poxa vida Rapaz Era pra pegar isso aqui E agora? Será que eu arrisco? Ah, acho que eu vou dar Um save state aqui Se eu morrer Eu volto Aê Nem precisou Ah, eu achei que o cano ia afundar No meio da lava Não afundou Vamos lá Vamos tentar entrar Ai, ai Ui Ai do céu Que apuro Você tá doido Rapaz do céu Aí mata a gente Susto Eu devia ter jogado o casco Acho que eu vou sair sem ele Lá Bugou o negócio Rapaz do céu Bugou Vamos lá É, não mudou muita coisa não Só um atalho que eu peguei ali Achei que ia ter alguma coisa diferente Não teve nada Vamos ver Você tá brincando Vamos lá Começamos de novo Vou ser mais prudente Desta vez Rapaz, esse Esse carinha Esse papai noel Que é tentado Não sei se é um papai noel O que que é É igual um papai noel Que ele Nossa, pra você ver Já me tirou uma vida aqui Ô bicho Filho da mãe Deixa eu ver aqui Deixa eu vir por aqui Porque daí eu Fico mais fácil de eu pular Em cima da plataforma voadora ali Beleza Tomara que tenha alguma coisa aqui Aí eu vim pra cá Pra pegar uma vida É, não tá tão ruim assim Hum, rapaz Deve ter alguma coisa ali Ah Acho que dá pra eu Morrer aqui Isso que eu queria dizer Bom galera Voltei aqui Aguarda pra eu jogar Ele aí em cima Deixa eu ver aqui Isso Uma estrela Uma estrelinha Uma estrela Que brilha no céu Um presente De papai noel Ué, rapaz Tem uma chave ali Cara Pra onde será Que vai aquela chave Lá, hein Deixa eu ver se eu consigo Vamos ver E agora Como é que eu pego Isso aqui Aqui Já achei Já achei Ui Beleza Tamo com a chave E agora o buraco A chave a gente já tem Agora só falta o buraco A chave a gente já tem Só falta o buraco Deixa eu ver o que tem aqui Vai que tem alguma explicação aqui É, ele diz aqui Que tem algumas fases Que estão em vermelho Os pontos vermelhos no mapa Tem saída secreta A gente pode ver aqui Por causa da chave Mas Beleza Onde que a gente E agora Bom Por enquanto Vamos passar pra ver Vai que a gente Consegue descobrir Isso aqui mais tarde Eu tô achando Que é o Sweet Palace Que tem aqui Que tem que Temos que pegar Mais Vamos salvar aqui Tá 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 O que será que tem aqui Pra trás Ah Ele não vai Seu fujão Vem aqui de novo Quero ver se vai fugir agora Isso aqui é importante Hein Ui Ah Não acredito nisso Olha só Cara Ui Tá Maluco Velho Conseguimos Recuperar aqui Ah não Rapaz Poderia arrancar Outra pena Deixa eu ver Se Se ele Vem ainda Ah não Matei Acho que Matar com giratório Ele Ah tá Então vai ficar Fazendo armadilha Agora Ui Dá um save state Aqui Pra não precisar Voltar Deixa eu ver O que tem aqui É Parece que Os blocos Verdes Estelares Não Não contém Nada É Percebi Mesmo Mas se você Bater É Depois De pegar 30 moedas No mesmo nível Uma vida Vai aparecer Tá Ah mas Eu já tinha ali 74 Ah não Tá Peguei 74 Da outra Entende 30 moedas Antes De terminar O nível Agora Peguei Agora Peguei Moleque Agora nem Precisa mais Também Vamos ver O que temos Aqui Vamos ver Aqui A única forma De alcançar O ponto Final Neste nível É voando Ah Uma vez Uma vez Que você Sair A fase Certifique Que você Manter A sua Capa Você precisará Dela mais tarde Vamos ver Então Pelo jeito Que é só Pegar a capa Mesmo Dá uma voadinha Aqui Para ver O que tem Será que tem Mais algum Segredinho Eu gosto Muito De procurar Segredos Adoro Encontrar Segredos Então Tá A gente Vai ter Que ir Voando Mesmo Eita Coisa Boa Falta Dois Duas Moedinhas Enfim Vamos Passar Então É Beleza Mas Só Que Agora Tá Ai Ai Agora Vai Faltar Vamos Ver Eu Sabia Que Ia Acontecer Alguma Coisa Dessa A gente Vai Ter Que Descobrir O Segredo Aqui Para Ir Para O Castelo Mas Eu Acho Que Agora Já Já Sei Do Ela Ela Estar Em Algum Ponto No Alto Porque Não Acho Que Nem Vou Pegar Aqui Essa Flor Eu Acho Que A gente Vai Precisar Da Pena Mesmo Ai Coisa Que Sorte Que Tinha Outra Lá Sorte Que Eu Não Peguei A Flor Se Não Vou Correr Atrás De Vida Senão Vou Acabar Morrendo Aqui Vamos Lá Vamos Dar Um Save State Para A gente Garantir Que Não Vamos Morrer Não Criar A Flor Zinha Ah Pelo Jeito Ela é Em Cima Só Pode Ser Quer Ver Fiquem De Olho Olha Ah Moleque Velho Missão Masculina Também É fera Não É Só Feminina Que É Boa Não E Garoto Velho Vem Aqui Quero Ver Se A gente Não Passa Essa Fase Aqui Garoto Velho Salvar Ou Não Salvar Eis a Questão Primeiro Castelo Primeiro Castelo Do Jogo Dinosaur Land Super Mario Borrowed Vamos Lá Já Começamos Bem Essa caveirinha Ela é Tentada Isso Aqui É O Demônio Em Forma De Caveira Demônio Em Forma De Esqueleto Deixa eu ver se não tem nada escondido por aqui Acho que não I don't think so Vamos ver aqui Ui Não quero Não Se bem que dá pra pegar agora No porquê Aí Agora não sei qual que é melhor Eu acho que aqui com a pena é melhor Deixa eu ir com a pena Com a pena é mais tranquilo Porque tem essas caveirinhas Elas morrem com a pena Agora com a florzinha Elas já não morrem Então vamos lá Continuando Continuando Opa Continuando A jornada Em Super Mario Dinosaur Aqui todo cuidado é pouco Fazendo aqui os Swamp Acho que é Swamp o nome desses bloquinhos aqui Eu acho Não estou muito Bem lembrado Deixa eu ver aqui Olha só pra você ver A peninha é bem melhor Porque eu posso fazer isso aqui Se fosse com a florzinha Já não dava Aqui sempre aquele Ritual de esperar Os picos Que estão em cores escuras Caírem Se você for afobado Aquilo Eita nóis Aquilo ali vai Cair em cima da gente Sabia que aquele Essa fresta aqui Não estava aqui Por acaso Ih rapaz de céu Aqui agora Ui Rapaz Tinha até esquecido Tinha até esquecido Isso Vamos ver se tem isso aqui Porque Alguma coisa vai vir Valei Beleza Bom Metadinha Certeza que vai ter um chefe Aqui agora Ah é o primeiro chefe Fácil Fácil Ih E ainda por sorte Eu peguei a florzinha Ainda que Facilita nosso trabalho Aqui Ah não Rapaz do céu O que que eu fui fazer Que eu vou morrer Aqui ainda Desce 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 Tá pensando o que Garoto velho O chefe Pelo jeito Acho que vão ser Os mesmos Eu acho Que o primeiro Aqui foi Igual Beleza Beleza E assim Finalizamos Mais um vídeo Se vocês querem O continue Deixa o like Beleza Então por esse vídeo Vamos ficando por aqui E até o próximo De novo Tchau.